Agro Nosso de Cada Dia, uma parceria da Band News FM com o canal Terra Viva. Hoje é terça-feira, dia de conversar com o Tavinho, apresentador do canal Terra Viva, no nosso Conexão com o Mundo Agro, aqui na Band News FM, Otávio Sesc Jr., sempre trazendo novidades e informações para os nossos ouvintes também. Hoje vai falar sobre um tipo de leite. Conta pra gente o que é o leite A2, Tavinho. Boa tarde. Boa tarde, Débora. Bom falar com vocês mais uma vez e trazer essa novidade que está no mercado e que tem muita gente que tem colocado um ponto de interrogação na cabeça. Leite A2, A2, começa a aparecer aí nas gôndolas dos supermercados. Ele é um leite fresco, não é longa vida. O que é o leite A2? Ele é um leite ou derivado proveniente apenas de vacas com genótipo A2, A2, para a produção de beta-caseína. Acontece o seguinte. Existe a PVL, que é a alergia a proteínas do leite de vaca, principalmente a caseína. E a intolerância à lactose, a IL, que é reflexo da má digestão da lactose, que é o açúcar do leite. Bem, na população mundial, 35% aproximadamente das pessoas tem essa má digestão do leite, que pode ser detectada já nos primeiros meses da criança, depois do desmame. E a intolerância à lactose, essa chega de 3% a 5% da população. Então, a maioria das pessoas pode sim beber leite, e aí surge esse leite A2, A2, que é uma seleção de vacas com esse genótipo A2, que é derivado das vacas que produzem o leite comum, que é o A1. Na verdade, antigamente, todas as vacas eram A2. Depois, com o tempo, elas foram modificando naturalmente, não tem nada de transgenia, isso aconteceu na natureza, para o tipo A1. E é esse tipo A1 que gera a má digestão, é aproximadamente 35% da população mundial. Pois bem, eles foram selecionando essas vacas A2, e hoje essa produção aumenta cada vez mais essa produção do leite que contém o genótipo A2 ou A2 para a produção da beta-caseína. Portanto, esse produto destina-se apenas às pessoas que se sentem mal após o consumo de leite ou derivados, e não às pessoas que têm intolerância à lactose. Quem pode detectar isso é o seu médico alergista, portanto, antes de qualquer adoção de uma dieta de leite, nesse sentido, faça uma consulta ao médico alergista. É a evolução natural dos alimentos, favorecendo a maior parte da população, como sempre, Débora. Tavinho, apresentador do canal Terra Viva, a gente volta a conversar, então, na próxima sexta-feira. Combinado? Um beijo e até lá. Combinado, beijo, Débora. Até lá.